Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um vídeo aqui no canal conferindo a situação do GTA V da antiga geração. Estamos no ano de 2020, então vamos lá conferir. Vamos estar jogando GTA V Online no Xbox 360 em 2020, beleza? Hoje eu vou direto para a sessão pública, tá bom? Mesmo que dá aquele errinho, vocês sabem, às vezes dá um errinho aí. Isso é normal, né? Vocês devem ter visto o vídeo anterior, onde eu liguei meu Xbox 360 depois de muito tempo. É, isso mesmo. Eu precisava ligar, galera, para fazer esse vídeo aqui para vocês, tá? Muitos jogos têm retrocompatibilidade, mas... Uai. Que estranho. Mas o GTA não tem. Uma coisa aqui que está muito estranha... Vambora. Enfim, não vou nem comentar, vambora. Vambora, vamos ver como é que está o servidor, se está entrando de primeira, se não está, se vai dar erro, se não vai. Eu vou deixar o tempo todo aí rolando aí para vocês, tá bom? Estou ansioso, mano. Porque simplesmente o negócio não foi, né? Todas as tentativas de sessão, tá ligado? Espero que via cabo dê certo, ó. Até ela piscou, né? Ela tem que andar para o lado ali. Andou para o lado aí, pronto. Aí fica abalangando ali. E se ela andar para o lado aí, aí salvou, tá ligado? Tá achando que vai, hein? Tá achando que vai. Será que não vai, cara? Não é possível. Dei uma agarradinha. Parece que está carregando. Parece, né? Eu não sei. O que ele está pegando? Vocês viram? O clima ali parece ter mudado. As características ali de que... De que iria, né? Eu não estou achando. Não sei, mano. Ah, Fê. Caraca. Opa, foi? Caramba, mano. Que dificuldade para jogar GTA V Online na antiga geração, velho. Olha isso. Carregou meu API tudo, moleque. Que aí? Tá show ou não? Tá show ou não? Olha só. Dá para jogar. Dá para jogar, parece, né? Mas a gente já viu que as dificuldades são muitas aqui, hein? E que tem muito nego na sessão até, cara. Deixa eu ver aqui, ó. Sessão pública está lotada. Está lotada até, velho. Olha aí. Caraca. Vamos para a garagem aqui. Eita, tem helicóptero, tá ligado? Você tem helicóptero, meu amigo? A helicóptero aqui é tipo a MK2, né? O helicóptero e o jato. Caraca, gente. Eu pensei mesmo que não ia ir, viu? Pensei mesmo que não ia ir. Eu falei, agora pronto. Nossa, os carros clássicos aqui do encontro, velho. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Que lindeza, né, cara? Eu estou na sessão pública. Vou correr o risco de sair aqui com o carro, hein? Vamos lá. Mano, mas custou para pegar, cara. Sinceramente. Eita, eita, eita. Ah, que isso? Devido a uma falha na rede. Ah, mentira, mano. Aqui, ó. Deixa eu ver. Meu perfil está conectado ainda, ó. Falha na rede não foi falha do GTA isso aí, mano. Falha na rede não foi do servidor, tá ligado? Orelha coça e movimenta aí, ó. Tá vendo? Foi coisa do servidor, velho. Foi coisa do servidor, não do meu perfil aqui, ó. Nem da minha internet, nem nada, tá ligado? Olha lá, mano. Os caras trocando, tira, tirando ali, ó. Bom, tu já saiu de Osirão lá para cima. Ué, o maluco está usando meu carro. Ah, se ideia, meu carro está lá na rua, ó. Cadê? Veículo pessoal, cadê aqui, ó. Acesso ninguém. Vai parar de andar meu carrinho, ó. Parou! Olha lá, ó. Meu carrinho parou de andar, ó. Aí, aí eu fiz o cara morrer. Eu sou ruim ou não sou? Eu sou ruim, eu sei. Eu sou ruim, eu sei. Eu acho que foi o... Acho que aquele lá era o Osiris. O que explodiu. Eu vou olhar aqui. Vou olhar se o... Se o meu... Se o meu carrinho lá está na garagem ainda. Porque eu saí com ele. E fui expulso da sessão, né? Eita! Vamos voltar aqui, vamos voltar. Os caras devem estar trocando tira aqui perto. Procurando o quê? Ali, ó. Do lado do carregador. Vai onde? Tá ok. Vamos ver se o carro ainda está na garagem, velho. Vamos ver. Tomara que esteja, né? Um carro só. Um carro só que explodiu. Aí, ó. Nem salvou, tá ligado? Que esse carro aqui estava lá fora, ó. Nem salvou, mano. Eu vou dar o rolê aqui. Pra fechar o vídeo, pô. Sessão pública, gente. Tá crítica. Tá crítica. É a situação real aqui, ó. Situação real, tá ligado? Tem uns mano ali pra cima, ó. Vamos dar uma voltinha. Vamos lá neles. Pra gente ver, né? Relatar aí. Sessão pública. Como é que tá? Eita! Eita! A polícia, eita ferro! Ah, a polícia nada é um cara na carro da polícia, olha lá. Vamos lá. Ixi, tem um carinha de vermelho ali, mano. Pô, sacanagem, hein? Sacanagem. Sessão pública tá como? Tá como? Olha aí. Pô, sacanagem. Pernilongo chato aqui, mano. Tem que solicitar um carro aqui, né? Como é que eu vou fechar o vídeo sem dar meu rolê, véi? Ligar pro mecânico. Mecânico, traz o curumão, mano. Traz o curuma aí. Cadê meu curuma, tá ligado? Cadê meu curuma? Deixa eu ver. Meu curuma, traz o curuma. Traz o curuma que o bicho pode te pegar aqui. Se ninguém me matar, tá tranquilo. Valeu. Olha o curumão do naipe aí, ó. Olha o curumão do naipe. Do naipe, tá ligado? Olha aí. Olha o carinha de vermelho lá, inimigo, hein? Olha. Olha. Caraca, o maluco tá zangado, hein? O maluco tá zangado. Sessão pública tá como? Só na encrenque, hein? Só encrenque essa sessão, mano. Eita, esbarrei na polícia. Caraca. A sessão pública tá um caos, maluco. Nossa. Que isso, maluco. Ia me atingir de propósito, velho. Sai, polícia. Sai, polícia. Stop dercar o quê, maluco? esse maluco ali tá é mentira é não Caraca, tem até helicóptero aqui, eu não fiz nada, velho. Caraca, tudo culpa do maluco ali, ó, tudo culpa do maluco, velho. Opa. Cadê? Lester, me ajuda, meu querido. O que pode fazer o melhor mecânico do L.S. para você? Vamos lá. A gente vai dar uma pintada no carro aqui, ó. Xuxu, beleza. Consertamos o carro. E a polícia tá como? Ó, limpou a polícia. Vamos lá no doidinho de vermelho. Cadê ele? Acho que eu tô vendo ele ali, ó. Olha lá, ó. Tá parado por ali, ó. Acho que eu tô vendo ele quietinho lá, lá, ele se movimentando, ó. Olha lá, olha lá. Ele tá intrigado comigo, ó. Ele tá intrigado, ó. Ele vai pra frente, vai pra trás. Tá ligado? Vai pra frente, vai pra trás. Ó, tá chegando a esquininha ali, ó. Chegando a esquininha tá vindo de mansinho, ó. Tá vindo de mansinho, velho. Esse cara... É um rato, né, bicho? É um rato mesmo, olha. Olha lá. Olha lá, ó. É um rato mesmo, né? Nossa. Caraca. Caraca, ele morreu também. Explodiu meu carro, mano. Galera, então é isso aí que eu queria trazer pra vocês. Eu acho que o vídeo ficou até um pouquinho longo, né? Jogando GTA V Online e no Xbox 360 em pleno aí 2020, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, beleza? Eu ficando por aqui. Falou. E até o próximo vídeo. Ah, notas da sessão. Dá pra jogar assim, galera, mas tá muito ruim de jogar, tá? Dá pra jogar assim, mas tá muito ruim. Sessão tá bem em porcariada, né? Digamos assim. Chovendo granada. Chovendo granada. Chovendo granada.